Quero te fazer um convite hoje nesse pocketbook. Pense simples, é isso mesmo. É o livro de Gustavo Caetano. Nós vamos descobrir como dar o primeiro passo para ser inovador e tirar as nossas ideias do papel. Isso serve muito para mim, que penso rapidamente, mas aí eu me esqueço das minhas ideias, né? Então vamos lá. Você provavelmente já teve alguma ideia que por mais simples que fosse, te fez pensar nossa, seria tão bom se isso existisse. Porém, isso não existe. É nesse ponto que eu te pergunto, o que falta para que isso exista? O que falta para que alguém tire essa ideia do papel? O que falta para que esse alguém seja você? Nesse pocketbook, queremos que você entenda sobre como tirar as ideias do papel ou como transformar uma ideia em algo ainda melhor, ou seja, inovar. E assim, entender como empreender em cima disso. Se interessou? Porque eu me interessei. Você está no lugar certo. Nos próximos tópicos, nós vamos nos aprofundar mais sobre essa conversa, sobre esse assunto. Você só precisa dar o primeiro passo para ter um negócio ágil e inovador. Vem comigo. Este livro aqui foi publicado em 2017 pelo Gustavo Caetano. Em Pense Simples, ele fala reflexões, conclusões sobre inovação e criatividade obtidas a partir da sua própria experiência. Assim, o livro foca em dar dicas para empreendedores sobre como tirar suas ideias do papel e como fazê-las seguir em frente, alcançando o sucesso. Em dez capítulos, o autor irá expor suas experiências e nos mostrar como podemos botar em prática, no nosso dia a dia, as lições aprendidas com ele. Estruturada de uma maneira para facilitar a leitura, Caetano propõe exercícios e indica materiais complementares, de forma que as 182 páginas passam voando. Então, você quer? Tem exercício aqui mesmo, gente. São vários. Tem vários pontos que ele coloca, várias perguntas. Olha aqui. Você quer esse livro? Então, é só entrar no nosso blog. Lá tem um link. É só você clicar e rapidinho você compra e recebe aí na sua casa. Vamos falar um pouquinho sobre o autor? Ele foi o eleito como um dos caras mais influentes da internet, uma figura brasileira, hein? Quem falou isso foi o site LinkedIn e a revista GQ. Gustavo Caetano já passou por universidades como Mitzi, Stanford, Disney, estudando e se tornando especialista em inovação e criatividade. Bacana, né? Com currículo invejável, ele é CEO da SambaTech, empresa referência no mercado de vídeos online e eleita uma das empresas mais inovadoras do mundo, além de já ter passado por diferentes países falando sobre inovação para diversas empresas. Caetano possui título como o empreendedor do ano, Prêmio da Editora Globo e Visa e uma das 50 pessoas mais inovadoras do ano, segundo a M&M e a Proxima Magazine. Eu já estive em um evento com ele, da SambaTech em Belo Horizonte. Eu fui responsável por cobrir. Maravilhoso o trabalho desse pessoal. Na verdade, eu estive com o Feliz também da SambaTech. Esse livro é indicado para quem? Empredonorismo, Inovação e Criatividade. Indicamos esse livro para quem se interessa por estes assuntos, pois o autor aborda diversos tópicos que se interligam com essas questões, auxiliando a tirar ideias do papel, estar aberto a novas ideias e como atuar no mercado. As ideias principais do livro, vamos lá? A relação entre o fracasso e sucesso, o que é e como desenvolver o DNA inovador, como a simplicidade atua como ponto essencial na facilitação da inovação, a importância da agilidade e da leveza na continuidade da característica inovadora, sair da zona de conforto e não se conformar com o padrão estabelecido das coisas. Então, vamos para o que interessa? Capítulo 1, nada dura para sempre. Nesse primeiro capítulo, temos uma história de sucesso e fracasso, algo que é muito importante para o nosso aprendizado. Aqui o autor conta a história empreendedora do seu avô e sua fábrica de cortiças, material isolante térmico bastante utilizado em frigoríficos e rolhas. No período da pós-segunda guerra mundial, a fábrica era referência no assunto, sendo uma potência brasileira. Porém, um novo produto surgiu, mais barato, mais leve e com capacidade de isolamento igual ao da cortiça, o isopor. Ao não acreditar no sucesso do isopor, a empresa insistiu na fabricação e venda de cortiça, perdendo espaço no mercado e fechando as portas em 1980. A velocidade da mudança. Pode parecer clichê, mas o mundo está em constante mudança. E quando vemos a história da fábrica de cortiça e o surgimento do isopor, percebemos o quanto a adaptação a essas mudanças é importante para os empreendedores. Devido a essas transformações contínuas, as preferências do público mudam, as características do ambiente mudam e, consequentemente, você também precisa mudar. E as mudanças estão ocorrendo cada vez mais rápido e com ciclos cada vez mais curtos. Assim, se para o avô do autor e sua fábrica de cortiça já foi difícil aceitar e se adaptar à mudança, os nossos desafios nos dias atuais são ainda maiores e mais rápidos. É preciso ter um olhar crítico e analítico para saber quando e como mudar. Para isso, existem características empreendedoras que precisamos desenvolver. Overview 2, DNA inovador. Existe um conto bíblico sobre um soldado franzino que, contra todas as expectativas, derrotou um gigante antes considerado invencível. Assim, surgiu a história de como Davi derrotou Golias. E, atualmente, esta história se adequa perfeitamente ao mundo em que vivemos. Muitas vezes, ser pequeno pode ser relacionado ao ser insignificante e fraco. Mas, no mundo empreendedor, isso não ocorre. Por meio da criação e da transformação, qualquer empresa, por menor que seja, ou qualquer pessoa trabalhando sozinha, pode incomodar grandes corporações. E isso é verdade. Vou te dar alguns exemplos. O WhatsApp surgiu como um pequeno aplicativo de celular, se popularizou, cresceu, ó, e foi comprado por bilhões pelo Facebook. O mesmo aconteceu com o Skype, comprado pela Microsoft, e o Waze, comprado pelo Google. Ao incomodar os gigantes, os Davis fazem com que eles tenham que agir. E quem não age, pode ficar para trás. Esses são apenas alguns exemplos de casos em que Davi derrotou Golias. E tudo isso tornou-se possível pela forma como a informação é difundida. Novas tecnologias e a globalização permitiram isso, gerando novas oportunidades e contribuindo para que todo dia surjam novos Davis na nossa sociedade. Mas nem só de informação e tecnologia se faz um Davi. Todas as empresas citadas possuem algo em comum que guia a atuação delas e permite que elas sejam bem-sucedidas. O propósito. Gustavo Caetano traz em seu livro a importância do propósito, ou seja, ter um objetivo com a sua empresa que não seja apenas o lucro. Afinal, lucro, todas as empresas buscam. A grande questão é ter um objetivo que irá motivar você e todos os colaboradores da empresa. É resolver um problema. Tendo isso bem definido, você terá um propósito. E com o propósito, inovar será mais natural. O Review 3, capítulo 3, Why Not? Foco na execução. Poderíamos dizer que ter um planejamento detalhado sempre é imprescindível. Porém, isso não seria verídico. Isso acontece porque nem sempre um planejamento, um plano de negócio ou análise de dados irão refletir o que realmente vai acontecer. Como já disse no início desse resumo, a mudança é constante. Um planejamento feito hoje pode não refletir a realidade daqui a seis meses. Então, o autor recomenda não gastar tempo planejando, mas botar a mão na massa e executar. Porque executando, nós podemos desenvolver negócios escaláveis, ou seja, negócios que alcançam uma escala maior com menor recurso. Muitas empresas grandes já fizeram grandes planejamentos e estavam erradas, como a Varing e a Kodak. Agora, eu te pergunto, que é de a Varing? Que é de a Kodak hoje? Exatamente! Nesses casos, o planejamento não refletiu a realidade e gerou a queda dessas empresas. Por isso, no mundo empreendedor, é preciso arriscar, aprender com os erros de forma que seja possível corrigi-los mais rapidamente. Dessa forma, quanto antes cometemos os erros, mais tempo teremos para aprender com eles. Por fim, o autor nos traz três motivos para planejar menos e executar mais. São eles. O mundo é veloz e muda rápido demais. Outras pessoas podem ter tido a mesma ideia que você. Mas um executar é barato. Overview 4. A lógica da simplicidade. O capítulo A Lógica da Simplicidade procura nos mostrar que as melhores ideias surgem dos problemas mais simples. Um problema não precisa ser extremamente complexo para gerar bons frutos. Ele pode ser questionamento pequeno, mas que com boas ideias para resolvê-lo, pode gerar lucros exponenciais. Então, caso você tenha uma ideia, por mais simples que seja, invista nela. Isso pode trazer ótimos resultados. O livro Pense Simples traz, como um dos seus ensinamentos, o fato de não se conformar com o sempre foi assim. Pois é a partir da quebra desses paradigmas que surgem novas ideias e podemos inovar. Tem o título aqui, Sardinhas e Tubarões. Entretanto, esperar que ideias caiam do céu e que elas façam sucesso naturalmente não é suficiente. É preciso sair da famosa zona de conforto, pois fora dela, nossa visão se transforma. Fica mais crítica. Passamos a perceber os detalhes com maior facilidade, porque não estamos acostumados com aquilo. No livro é utilizada a metáfora das sardinhas e dos tubarões, onde sardinha nada com sardinha e tubarão nada com tubarão. E nós, como meras sardinhas, precisamos correr atrás dos tubarões. Assim, estaremos em um ambiente novo. Sairemos da zona de conforto e será possível expandir nossos pensamentos. Overview 5, peça ajuda. Quando abordamos o mundo empreendedor, não podemos deixar de falar em humildade. Gustavo Caetano traz nesse capítulo a importância desse valor no desenvolvimento das suas ideias e na condução de sua empresa. E quando falamos de humildade, falamos de buscar ajuda. Afinal, meu amigo, ninguém alcança o sucesso sozinho. Então, sempre olhe ao redor e veja como que as pessoas que te cercam podem auxiliar no seu crescimento, pois essas pessoas podem complementar experiências. Por exemplo, alguém pode ajudar com a área de finanças, enquanto outra pode auxiliar na área de RH. Não tenha medo de pedir ajuda, pois isso é fundamental para o bom andamento do empreendimento. E não tenha medo de delegar, pois o tempo é essencial e ter pessoas para ajudar tornará tudo muito mais eficiente. Percebemos, então, a necessidade de ter uma rede de contato, os networking, pessoas que você poderá consultar e pedir ajuda, pois caso você esteja em dúvida ou não entenda sobre algum assunto, com certeza existirá alguém que entende e vai poder te ajudar. Em outras palavras, estar cercado de gente boa é sinônimo de sucesso. Paralelo a isso, o autor traz a importância de ter um conselho, pessoas que possuem mais experiência e poderão dar conselhos com propriedade. Lembra dos tubarões? Então, nade com os tubarões e busque conselhos com eles. Overview 6, capítulo 6, entre mapa e terreno, escolha sempre o terreno. Mapa é sinônimo de segurança e planejamento. Ter um mapa significa saber qual é o caminho que você deve seguir. Mas, e se o mapa estiver incorreto? O terreno está em constante mudança. Então, o mapa de hoje pode não ser útil amanhã. Assim, podem ocorrer contradições entre os dois. E nesses casos, sempre escolha o terreno, se adapte, saiba como seguir seu caminho, baseando-se no que ele oferece. A partir disso, saiba ler e monitorar o terreno, perceber o que está mudando e como está mudando no mercado, entendendo o cenário e as variáveis, permitindo que você ponha em prática seu poder de adaptação e possa seguir em frente. Ou até mesmo, saber o momento em que suas ideias perderam o valor. Que é hora de colocar a resiliência em prática e seguir novos caminhos propostos. Overview 7, capítulo 7, não perca as pessoas de vista. Já falamos em capítulos anteriores sobre a importância das pessoas. Neste capítulo, o autor segue neste caminho e nos diz como ser um líder e formar boas equipes é essencial para o sucesso. Então, trataremos de propósito, motivação e empoderamento. O propósito é essencial para motivar os colaboradores, pois colaboradores desmotivados não estarão contribuindo para alcançar o propósito. Para isso, a empresa precisa estimular essa motivação ou, como é citado pelo autor, criar um local em que os funcionários amem estar. Assim, transparência, comunicação e reconhecimento são alguns dos fatores que contribuem para a motivação do time. E permitindo maior participação de todos na empresa, como por exemplo, em definição de metas, todos podem se motivar e seguir rumo a um objetivo comum. Outro fator importante que também influencia na motivação é o empoderamento. Dar poder às pessoas estimula a participação e aumenta a motivação. Vamos pegar o exemplo da empresa do autor, onde todos participam da construção do planejamento estratégico e cada indicador tem um dono, uma pessoa responsável por ele. Isso aumenta o senso de responsabilidade e promove o sentimento de dono dos colaboradores, tornando os estímulos muito mais eficientes. São atitudes como estas, citadas acima, que fazem com que equipes cada vez melhores sejam construídas, porque equipes altamente motivadas, qualificadas e engajadas com o propósito da empresa permitem um alto desenvolvimento e contribuem para o sucesso. Overview 8, capítulo 8, seja ágil e leve. No mundo atual de transformação contínua, é preciso ser ágil, leve e enxuto. E com isso, é necessário aprender a fazer mais com menos, de forma rápida e cada vez melhor. As ideias só se transformam em realidade quando você testa. Essa frase é dita pelo autor neste capítulo e traduz muito bem o objetivo deste tópico. Para tirar a ideia do papel, é preciso testar e para isso é preciso ser ágil. Pois, quanto antes você testa, antes você poderá falhar, poderá aprender e assim testar outra vez, repetindo o ciclo até alcançar o seu objetivo. Outro insight apresentado neste capítulo é sobre os pinos de boliche. Nessa metáfora, cada pino de boliche é um problema a ser resolvido. Então, não adianta tentar derrubar todos os pinos de uma vez, pois alguns podem continuar em pé. Devemos focar em um pino de cada vez. Para isso, é preciso selecionar o pino, focar na solução e quando a solução estiver consolidada, deve-se selecionar o próximo pino. Logo, atacando um pino de cada vez, ao final, todos estarão derrubados. Ou, falando nos termos do boliche, será um strike! Overview 9, capítulo 9. O sucesso começa pequeno. Ser pequeno traz ótimos benefícios, como estar aberto a escutar as outras pessoas, ouvir sugestões, feedbacks e saber como melhorar a partir das percepções dos clientes. Por isso, foque em escutar, colete percepções de clientes, de funcionários também. Aproveite que ser pequeno permite testar e errar e utilize dessa virtude para desenvolver seu negócio e ser cada vez melhor. Gente, opiniões sempre são bem-vindas. Por causa disso, uma ótima prática a ser utilizada é o crowdsourcing. Essa prática consiste em juntar um grupo de pessoas e divulgar uma ideia. Consequentemente, ocorrerão discussões e será possível coletar perspectivas sobre a ideia e coletar novas que possam surgir. Então, a ideia poderá ser incrementada ou até mesmo reformulada por completo. Mas, para isso, é preciso estar aberto para escutar as opiniões de todos e saber que o resultado pode não ser o esperado. Nesses casos, devemos ser flexíveis, resilientes e seguir em frente para novas ideias. Overview 10, capítulo 10. Não acredite, não sempre foi assim. Finalizando o Gustavo, ele traz o seguinte questionamento. Pense com quais empresas, ao longo da sua vida, você estabeleceu vínculos como consumidor. Mais vínculos, gente, de verdade, a ponto de torcer pelo sucesso daquela organização e se sentir parte dela de alguma maneira. Em cima desse questionamento, é feita a reflexão de que pequenas empresas costumam criar esses vínculos. Uma padaria que você frequenta, mas com empresas grandes isso não ocorre. Então, o grande desafio é criar vínculos com os clientes, trazendo o sentimento de fidelidade e reputação. Pois clientes com vínculos fazem o boca a boca e espalham o nome da marca. E com os vínculos criados, fica mais fácil para que os Davies possam derrotar os Golias. E o que é que outros autores estão falando? No livro Criatividade S.A., o autor aconselha. Sempre dê maior preferência às pessoas do que às ideias. Pois pessoas criativas criam boas ideias, mas boas ideias podem ser destruídas por equipes ruins. O autor de Traction explora como os empreendedores de sucesso possuem uma visão atrativa e bem definida para o seu negócio. Além disso, eles sabem como comunicar essa mensagem aos colaboradores. A partir disso, é criada uma diretriz a ser seguida por todos dentro da organização. Em gestor eficaz, Peter Drucker, esclarece que executivos podem ser brilhantes, podem ser imaginativos, bem informados e ainda assim serem ineficientes. Executivos eficazes são sistemáticos. Eles trabalham duro nas áreas certas e seus resultados os definem. São profissionais do conhecimento que ajudam a empresa a bater suas metas. Como aplicar isso na minha vida, Lili? Inovar e empreender são conceitos que podem gerar muitas dúvidas. Então, o livro oferece um passo a passo que podemos utilizar como guia. Quer? Então vem cá, toma nota aí. Esteja atento ao terreno, prestando atenção nos problemas que te atingem e atingem outras pessoas. Não se conforme com sempre. Foi assim? Perceba quando algo precisa mudar. Esteja atento às mudanças e saiba a hora de mudar. Tenha um propósito. Foque mais na execução e menos no planejamento. Procure outras pessoas. Busque ajuda. Forme uma equipe engajada. E aí, o que você achou do nosso pocketbook sobre Pense Simples? Gostou? Deixe seu feedback. Curta, compartilhe esse material. Obrigada pela sua companhia. E se você quiser comprar esse livro, é só entrar no nosso blog. Lá você encontra um link e pode já comprar direitinho aí no conforto da sua casa ou do seu trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti